Eu acho que eu já vou ficar aqui perto dele, pra ele poder nascer e já ver que eu sou a mãe dele. Nasceu! Nasceu, galera! Nossa, que bonitinho! Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo! E bom, gente, hoje eu tô iniciando o episódio 7 da nossa série de Mothpack Vanilla! E mano, olha só que legalzinho, galera! Tem umas raposas aqui, como que é? Guaxinim! Esses guaxinim, ele fica querendo comida! Como que dropa comida pra ele? Olha, eles pegam! Que da hora! Eles pegam e saem correndo, tá ligado? Eles estão com fome! Eu sou ladrão, rapaz! Olha lá, tomando banho! Eita, tá lavando a comida! Cara, que da hora esse Mothpack, galera! Na moral, mano! Enfim, gente, estamos aqui no episódio 7 da nossa série linda e maravilhosa! E se você gosta dessa série, galera, já vai deixando seu like, mano! Porque hoje vamos domesticar um crocodilo selvagem, mano! É isso aí mesmo, galera! Como vocês sabem, mano, esse Mothpack Vanilla tem vários animaizinhos novos, né? Tem aqui o Guaxinim! E lá na frente, galera, tem um crocodilo muito selvagem! E eu descobri que tem como a gente domesticar ele pra poder dropar... Dropar não, né? Tipo, dar ovinhos de crocodilo! Deixa eu mostrar pra vocês o que é que ele... Aí, qual que é o meu plano pra esse episódio, gente? Tentar fazer um jacaré cruzar um com o outro pra poder dar um ovinho! Aí esse ovinho vai nascer um jacaré meio que manso, né? Um jacaré dócil! Olha, que bacana! Cadê os crocodilos, mano? Geralmente ficava vários crocodilos aqui, tá ligado? Ah, eu também queria fazer, galera, uma casinha pra nós poder colocar o crocodilo! Eu tava com uma ideia de colocar o nome do nosso crocodilo de Lacoste, mano! O que vocês acham, galera? Mano, quando eu quero um jacaré não aparece nenhum, tá ligado? Aí quando eu não quero, aparece três pra poder me matar! Ah, eu acho que eu vi! Ah lá, galera, tá ali, mano! Eu vou precisar de dois crocodilos pra nós poder fazer um filhotinho de crocodilo! Só tem um aqui, mano! Cara, olha só o tamanho do bichão, galera! Na moral, véi! Ah lá, gente, ó! Tem outro ali, mano! Então, temos dois jacaré! Então, é só dar alimento pra eles, pra eles poderem procriar e nascer vários jacarezinhos! Então, deixa eu voltar embora, galera, porque eu vou precisar de muita carne podre, tá ligado? Eles comem carne podre! Eu nem sei se eu tenho carne podre, mas qualquer coisa dá pra nós poder ficar a noite inteira caçando zumbis, né? Beleza! Chegamos na nossa casinha linda! Ah, deixa eu só ver um negócio aqui, mano! Será que tem bastante osso aqui na nossa farm de esqueleto? Deixa eu ver... Ah, tá aqui, ó! Eita lasqueira, galera! Olha só! Tem bastante osso, mano! Nossa farmzinha de esqueleto tá dando bom! É uma farm com uma up spawner, tá ligado? Olha lá o bichão lá, ó! Caraca, então eu posso farmar bastante trigo e fazer pão! Olha esses bichos, mano! Olha esses bichos! Toma aqui, meu filho! Sai correndo! Aí! Ah, gente, olha só! Nem falei pra vocês, mas no último episódio eu fiz aqui uma fornada industrial muito top! Olha só! Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona! Mas se você quiser ver o vídeo, eu não vejo! Olha lá, beleza! Basicamente, eu tenho a nossa roda da água que fica girando graças à força da água que gira aqui vários eixos! Aqui, ó! Esse aqui, galera, é um ventilador, né? Aí esse ventilador, galera, ele sopra o vento e baixa na lava e sai meio que um vento quente, tá ligado? Então, se eu pisar aqui, ó, eu começo a tomar dano porque é um ar quente! Então, ou seja, se eu tacar qualquer coisa aqui, galera, o negócio vai assar, tá ligado? Eu acho que vai queimar minha comida, mano, quer ver? Eu não quero perder minha comida, vai! Então, eu vou tacar o minério! Olha só, galera! Será que vai assar aqui o minério? Ó, tá saindo fumaça preta! Ih, assou! Isso aqui é o quê? Barra de prata! Olha só que legal, mano! Tem também aqui nossos bambuzinhos! Cara, é muito satisfatório esse negócio, mano! É verdade! Deixa eu ver! Carne podre! Cara, pior que eu não tenho, véi! Eu vou ter que ir atrás de zumbi, mano! Ah, galera, quando o jacarezinho nascer, ele vai poder proteger a nossa casa, tá ligado? Eita, pega! Quebrou uma machada, véi! Mas tem espada aqui, ó! Aê, trocou aqui nossa primeira carnezinha podre! Eita, pega! Olha a abelha pequena no urso, galera! Tadinho! Deixa eu ver! Olha isso! As abelhas do nosso bundado no urso! O quê? Como? Mano, o filhotinho de urso se perdeu da mãe, galera! Pera, 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 pera! Vem cá! Sua mãe tá ali na frente! Aqui, ó! Seu fio! Ai, meu Deus! Tô salvando seu fio! Galera! Isso que... Oh, meu Deus, véi! Isso que dá ser uma boa pessoa! E pior que eu não posso dormir, porque eu tô caçando carne de zumbi, véi! Eu não consigo catar carne de zumbi! Aí, galera, eu consegui catar aqui seis carnezinhas de zumbi, mano! Eu acho que vai dar pra nós poder domesticar os crocodilos! Aí, gente, novo dia, mano! Então, olha só! Eu vou precisar pegar os crocodilos! O que que é isso aqui, véi? Cara, olha só onde os bichos tão entrando, véi! Tô tentando dentro de casa, fazendo monarquia! Hum, só bagunça! Bom, deixa eu guardar aqui meus materiais, porque a gente vai lá dar comida pros crocodilos! Gente, vamos lá, véi! Esses crocodilos, eles são muito agressíveis! Eles dão muito dano! Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra poder alimentar eles! Porque quando eu conseguir alimentar eles, eles vão botar vários ovos! Aí, vai lá e rouba os ovos! Tomara que eles não venham atrás de mim! Ó, já tem um jacarezão lá, mano! E eu preciso fazer um encontrar o outro, tá ligado? Então, vamos tentar atrair ele um perto do outro! Ó, já tá aqui, mano! Já tá aqui! Acho que eu tô conseguindo dar comida aqui, véi! Ai, meu Deus! Pera! Nossa, mano! Ele tá dando umas bocanhadas! Eu não tô conseguindo alimentar eles, não! Eu tô vendo que eu vou muito levar uma bocanhada de crocodilo, mano! Cadê o outro? Tá aqui! Tá aqui, véi! Pera! Aí! Pronto! Alimentei! Saiu o coração! Esse aqui tá alimentado! Alimentei! Cruza! Ai, ficou manso os bichos! Caraca, galera! Os bichinhos ficam manso, mano! Vai, 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 vai! Eu quero um fiotinho! Aí, galera! Vai dar certo! Uhul! Temos um ovo! Mas não tava manso o jacaré? Ah, não, véi! Caramba! Já é a quarta vez que eu morro nesse episódio! Você é burro! Mas pelo menos deu certo, galera! Conseguimos o ovinho! Eu acho que ele só fica manso quando eu dou comida! Aí, depois que passa esse negócio da comida, eles ficam agressíveis! Cara, agora eu quero saber como que eu vou pegar o ovo! Eita, lasqueira, galera! Olha só quem tá ali, mano! É os pillard! Caraca, bacha! Será que eu consigo fazer o jacaré atacar eles? Ah, mas eu vou fazer esse teste agora, mano! Vem cá, jacarezão! Entra aí no meio! Mais jacaré! Baixa nos pillard! Tá todo mundo contra eu, véi! Deixa quieto, galera! Deixa eu pegar aqui o nosso ovinho! Será que ele dropa? Uhul! Dropou! Cara, eu queria mais um ovo, mano! Eu queria dois jacarezinhos, galera! Pô, gente! Eu vou tentar cruzar aqui outro jacaré pra elas poderem conseguir mais um ovinho e ficar com dois crocodilinhos! Nossa Senhora! Tamanho da boca do Miserave! Você fica mansinho, beleza! Depois que não dá comida pra eles, ó, ele fica mansinho! Cadê o outro agora? Caramba, véi! O jacaré foi embora, galera! Eita, lasqueira! Mas olha só, gente! Pelo menos conseguimos que um ovinho de crocodilo! Aí chegamos aqui na costa! Bom, gente! Olha só! Esse ovinho eu vou deixar chocando, eu acho! Aqui mesmo, ó! Porque quando esse ovinho nascer, quem estiver perto dele, ele vai ser o dono, né? Então, tipo assim, se ele nascer perto de mim, ele vai achar que eu sou o pai dele, tá ligado? Então, olha só! Ele tá aqui, né? Bonitinho! Mas agora, galera, eu queria fazer meio que uma casinha pra nós poder colocar o nosso crocodilo de estimação! Onde será que pode ser essa casinha? Ó os gacharinhos roubando minhas maçãs, véi! Ordinário! Safado, mano! Bom, essa casinha dá pra poder ser aqui, galera! Olha só! Já tem até um laguinho, mano! Dá pra nós poder reformar! Eu acho que vai ser aqui mesmo, galera! Só vou precisar dar uma reformada porque tá muito feio! Deixa eu pegar aqui algumas ferramentas! Eu preciso de um machado novo e uma pazinha! E uma pequenininha também! Começar a abrir aqui o espaço, tá ligado? Eu acho que eu vou dar uma terraformada nesse laguinho porque tá meio feio, né? Ó, tá meio esburacado! Aí, galera, eu acho que tá bom, mano! Eu fiz aqui meio que um laguinho, tá ligado? Tem até um peixe já que spawnou! Já sirva de alimento pro nosso jacarezinho! Bom, agora, galera, eu quero meio que fazer uma cerquinha, tá ligado? Ah, peraí, deixa eu só ver o negócio! Eu tenho que ir umas vitórias regna! Dá pra colocar aqui, ó! Fica bonito! Bonito! Bom, deixa eu lá pegar a cerca, galera, pra nós poder cercar o negócio! Deixa eu ver se nosso... Tá trincando! Tá pega! Cara, vai ter que ser rápido, galera, antes que o jacarezinho nasça! Cara, dá pra nós poder tentar fazer outra cerquinha, que é desse mote aqui, ó! Carpenters! Dá pra poder fazer vários tipos de cerca! Cadê? Aqui, ó! Armação de cerca! Você faz como! Esse bloquinho! 16! É, dá pra poder fazer 16 armação de cerca! Uma coisa que eu queria fazer também é isso aqui, ó! Formão! Ó, vai dar certinho, galera! Aí, perfeito! E eu também quero pegar aqui algum material, cara! Que material que eu posso pegar? Eu vou pegar aqui minha mamadeira de pinheiro! Aí, ó! Deu certinho! Bom, gente, ó! Consegui fazer aqui o negocinho da cerca! Então, basicamente, a gente vai pegar aqui o material da madeira de pinheiro e vai revestir aqui a nossa cerquinha, mano! Ué, Carlinhos! Por que você fez isso sendo que você poderia ter feito a cerca de pinheiro? Galera, eu fiz assim, mano! Porque com formão, tem como nós escolher a cerca que eu quero, tá ligado? Então, dá pra poder fazer vários tipos de cerca, né? Olha só que bonitinho, mano! Beleza! Fizemos aqui o cercadinho agora! Sabe que eu consigo pegar aqui o nosso jacarezinho? Eu tô com medo de ele nascer, galera! E nascer agressivo porque eu não tô perto, velho! Tá, então deixa eu pegar aqui algumas coisas... Olha quem quebrou minha cana aqui, velho! Quebrou meu bambu, mano! Ah, mas já pode plantar lá no negócio do jacaré, tá ligado? Pra plantar assim, ó! Galera, terminando de fazer cacazinho do nosso crocodilo, mano, ficou muito top! Olha só, deixa eu mostrar pra vocês... Olha isso aqui, mano! Eu acho que o nosso crocodilo vai amar, galera! Tem um laguinho, tem também um puxadinho aqui, ó! Pra poder tomar uma sombra, tá ligado? Mas, ó, deixa eu ver se ele nasceu, velho! Tem que ficar perto do negócio! Tá nascendo, tá nascendo! Ó, tá bem tricadinho já, galera! Eu acho que eu já vou ficar aqui perto dele pra ele poder nascer e já ver que eu sou a mãe dele! Nasceu! Nasceu, galera! Nossa, que bonitinho! Eita, acabou que aberta, por quê? Acho que ele quer comida, mano! Pera lá! Pera, 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 pera! Eu vou pegar essa carne aqui, mas também quero pegar carne podre! Aí, ó! Tem quatro carninhas podre! Qual será que ele vai querer? Carne podre ou carne cozida? Não quer! Ah, ele come carne podre, galera! Nossa, nasceu o nosso lacoste, galera! Pera lá, meu filho! Ele já tá nadando, galera! Que bonitinho! Olha lá! Olha, cara! Que da hora, galera! Eu fiquei sabendo que quando ele crescer, ele vai atacar os zumbis e também os animais selvagens, tá ligado? Os animais que agredem nós! Galera, eu quero muito, quando ele crescer, tacar aqui uma ovelha pra ver o que ele faz com a ovelha! Dá pra nós poder fazer uma farm de ovelha só pra poder alimentar o nosso jacaré todo dia, tá ligado? Imagina atacar uma ovelha aqui todo dia pra ele poder comer? Olha só, gente, que bonitinho! Bom, deixa aí nos comentários, galera, se eu posso colocar o nome de Lacoste! Se você tiver um nomezinho muito legal, comenta aí, mano, porque quem sabe eu posso escolher o seu nome, beleza? Mas isso aí, galera, conseguimos domesticar um jacarezinho, mano, e assim que ele crescer, eu mostro pra vocês, beleza? Mas isso aí, meus queridos, vou ficando por aqui, mano! Um grande abraço e falou! Um grande abraço e falou!